O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, anunciou hoje que vai se aposentar. Pela manhã, ele participou de seu último julgamento na quinta turma especializada em direito penal. Gostei muito, muito, muito de trabalhar aqui no Superior Tribunal de Justiça. Na sessão, Jorge Mussi agradeceu aos demais ministros pela convivência harmoniosa no STJ. O ministro também atua na terceira sessão e na corte especial. Nascido em Florianópolis, Santa Catarina, se formou em direito pela Universidade Federal do Estado. Exerceu a advocacia e outros cargos jurídicos como de procurador-geral de Florianópolis. Na magistratura, integrou o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, corte que presidiu de 2004 a 2006. Em dezembro de 2007, se tornou ministro do STJ, tribunal que dirigiu na condição de vice-presidente no bienio 2020-2022.